E aí galera, mais um motor de FAN 125 saindo do forno Vamos estar experimentando aqui nesse motor um comando com 8mm de levante by MF E após esses testes vamos estar disponibilizando para venda Está praticamente pronto o motor, está em fase de acerto Faltam alguns detalhes Vamos estar colocando aí para rodar e mostrando os testes para vocês Então fiquem sempre ligados no canal aí Que vai ter muita novidade por aí, muitas dicas e em breve alguns sorteios Então fica ligado aí galera, que tamo junto, um abraço